O final de semana foi marcado por acidentes aqui na nossa região. Na noite da última sexta-feira, um piuiense de 60 anos morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na rodovia 341 que liga a cidade de Piuí a São Roque de Minas. Segundo informações da polícia militar, o caminhão era conduzido por um homem de 57 anos. Ele disse à polícia que seguia sentido Piuí, quando se deparou com um veículo, uma fit-estrada conduzida pelo piuiense, que vinha no sentido oposto. A estrada invadiu a contramão de direção, causando a colisão frontal. Infelizmente, este piuiense morreu no local. O motorista do caminhão foi socorrido e levado para a Santa Casa de Piuí. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.